A questão da habitação é que ela é fulcral à vida das pessoas, é primordial como base para uma série de acessos à intimidade, à saúde mental, à família, à organização coletiva, etc. E é também, ao mesmo tempo, o que é mais honoroso em cada pessoa individualmente ou coletivamente em família ou de outras formas que as pessoas querem organizar. E, por isso, é um esteio da nossa sociedade e já nos esquecemos há muito tempo que ela é um direito consagrado na nossa Constituição. Há algumas teorias também, assim, de algum pessoal de esquerda que acha que vai haver uma bolha e que nessa bolha vai rebentar e isso tudo. Isso é mentira, até porque quando houver uma bolha, isso vai servir de ajuste setoral para o capitalismo, portanto, vai haver mais foco de desigualdade, mais mecanismos de afastar as pessoas de ter os seus direitos. E até porque, provavelmente, havendo essa bolha e rebentando imaginariamente, certamente que viriam políticas para ajudar a salvar como aconteceu no passado.